Eu sou um caminhoneiro e vivo na estrada Distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu vivo torcendo Pra chegar depressa ao fim de semana Ao fechar os olhos parece que vejo Meu bem me abraçando e dizendo assim Três noites apenas é pouco demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao vê-la chorando de tanto amor Nas curvas da estrada eu nunca vacilo Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudade Pra ser destruída em três noites apenas Serão quatro noites de novo distante Cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo Será mais um fim de semana Será mais um fim de semana gostoso Nesse momento eu me sinto feliz Ao vê-la chorando de tanto amor A sexta eu volto pra casa de novo A sexta eu volto pra casa de novo